Voltei a cantar porque senti saudade Do tempo em que eu andava na cidade Com sustenidos e bemóis Desenhados na minha voz A saudade rola, rola Como um disco de vitrola Começo a recordar cantando em tom maior E acabo no tom menor Voltei a cantar No palco, na praça, no circo, num banco de jardim Correndo no escuro, pichado no muro Você vai saber de mim, Mambembe Cigano, debaixo da ponte Cantando, por baixo da terra Cantando, na boca do povo Cantando Bendigo, malandro, moleque, mulambo, bem ou mal Escravo, fugido, louco, barrido Vou fazer meu festival Mambembe, cigano Cantando, debaixo da ponte Cantando, por baixo da terra Cantando, na boca do povo Cantando Poeta, palhaço, pirata, corisco, errante, judeu Dormindo na estrada Não é nada, não é nada E esse mundo é todo meu Mambembe, cigano Debaixo da ponte Cantando, por baixo da terra Cantando, na boca do povo Cantando Perdida na avenida Canta seu enredo Fora do carnaval Perdeu a saia Perdeu o emprego Esfila natural Esquinas, mil buzinas Imagino orquestras Samba no chá, variz Viva a folia A dor não presta Felicidade sim O sol ensolarará A estrada dela A lua A estrada amarela A lua A lua A estrada amarela E as ondas As ondas As ondas As ondas O sol ensolarará a estrada dela A lua luminará o mar A vida é bela, o sol, a estrada amarela E as ondas, as ondas, as ondas, as ondas Bambéia, cambaleia, é dura na queda Custa cair em si Largou família, bebeu veneno E vai morrer de rir Pagueia, devaneia, já apanhou a peça Mas pra quem sabe olhar A flor também é ferida aberta E não se vejo orar O sol ensolarará a estrada dela A lua luminará o mar A vida é bela, o sol, a estrada amarela E as ondas, as ondas, as ondas, as ondas O sol ensolarará a estrada dela E a lua, lua, luminará o mar A vida é bela, o sol, a estrada amarela E as ondas, as ondas, as ondas, as ondas, as ondas Pares tu, fareci E filó, como eu sonhei Só se eu fosse o rei Para tirar efeito igual ao jogador Qual compositor Para aplicar uma firula exata que pintou Para emplacar em que pinacoteca nega Pintura mais fundamental Que um chute a gol Com precisão de flecha e folha seca Para forzar algum João na lateral Não, quando é fatal Para avisar a finta, enfim Quando não é Sim, do contrapé Para avançar na bagajometria ao corredor Na paralela do impossível, minha nega No sentimento diagonal Do homem gol Rasgando o chão E costurando a linha Para a bola do homem comum Roçando o céu O senhor chapéu Para delírio das gerais do coliseu Mas, que rei sou eu Para anular a natural Cajimba do cantor Para avisando esta canção Capega nega Para captar a ideia Para captar o visual E o chute a gol E a emoção Da ideia quando ginga Para Mané Para Didi, para Mané Para Didi, para Pagão Para Pelé e Canhoteiro Morina de Angola Morina de Angola que leva o chocalho Amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho O chocalho é que mexe com ela? Morina de Angola que leva o chocalho Amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho O chocalho é que mexe com ela? Será que a morena com o xiri Escutando o cochicho do chocalho? Será que desperta xingando E já vai chocalhando pro trabalho? Morina de Angola que leva o chocalho Amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho O chocalho é que mexe com ela? Será que ela tá na cozinha Guizando a galinha cabe dela? Será que esqueceu da galinha E ficou batucando na panela? Será que no meio da mata Não há muita moreninha da chacoalha? Será que ela não fica foita Pra dançar na chama da batalha? Morina de Angola que leva o chocalho Amarrado na canela Morina de Angola que leva o chocalho Amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho O chocalho é que mexe com ela? Morina de Angola que leva o chocalho Amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho O chocalho é que mexe com ela? Será que quando vai pra cama Morina se esquece dos chocalhos? Será que namora fazendo o xixu Com seus penduricalhos? Morina de Angola que leva o chocalho Amarrado na canela Será que ela mexe o chocalho O chocalho é que mexe com ela? Será que ela tá caprichando No peixe que eu trouxe de benguela? Será que tá no remédio Chocando o bom meu peixe na tigela? Será que quando fica choca Pão de quarentena Seu chocalho? Será que depois ela bota a canela No nicho do pirralho? Morina de Angola que leva o chocalho Amarrado na canela Morina de Angola que leva o chocalho Amarrado na canela Morina de Angola que leva o chocalho Amarrado na canela Morina de Angola que leva o chocalho Amarrado na canela Morina de Angola que leva o chocalho Amarrado na canela Morina de Angola que leva o chocalho Amarrado na canela Morina de Angola que leva o chocalho Amarrado na canela Morina de Angola que leva o chocalho Amarrado na canela Morina de Angola que leva o chocalho Amarrado na canela Morina de Angola que leva o chocalho Amarrado na canela Morina de Angola que leva o chocalho Amarrado na canela Morina de Angola que leva o chocalho Amarrado na canela Morina de Angola que leva o chocalho Amarrado na canela Ela era ela, era ela No centro da tela Daquela manhã Tudo que não era ela Se desvaneceu Cristo, montanhas, florestas Acácias e peitos Pranchas coladas na crista Das ondas às ondas Suspensas no ar Pássaros cristalizados No branco do céu E eu atolado na areia Perdia meus pés Músicas imaginei Mas o assombro gelou Na minha boca As palavras Que eu ia falar Nenhuma brisa sobrou Enquanto Renata Maria Saia do mar Dia após dia Na praia Com olhos vazados De já não haver Quieto com um pescador A juntar seus anzóis Ou como algum Salva-vidas No banco dos réus Noite na praia Deserta, deserta, deserta Daquela mulher Praia repleta de rastros Em mil direções Penso que todos os passos Perdidos são meus Eu já sabia Meu Deus Tão fulgurante visão Não se produz duas vezes No mesmo lugar Mas que enganado fui eu Enquanto Renata Maria Saia do mar Sonhei que o fogo gelou Sonhei que a neve fervia Sonhei que ela corava Quando me via Sonhei que ao meio dia Havia intenso luar E o povo se embevecia Se empetecava João Se emperiquitava Maria Doentes do coração Dançavam na enfermaria E a beleza não E a beleza não Fenecia Belo e sereno era o som Que lá no morro se ouvia Eu sei que o sonho era bom Porque ela sorria Até quando chovia Curis inertes no chão Falavam de astronomia E me jurava o diabo Que Deus existia De mão em mão o ladrão Relógios distribuía E a polícia já não batia De noite raiava o sol Que todo mundo aplaudia Maconha só se comprava Na tabacaria Na tabacaria Drogas na drogaria Um passarinho espanhol Cantava esta melodia E com sotaque esta letra De sua autoria Sonhei que o fogo gelou Sonhei que a neve fervia E por sonhar o impossível Sonhei que tu me querias Sonhei que o fogo e o lu Sonhei que a neve ardia E por sonhar o impossível Sonhei que tu me querias Sonhei que o fogo e o lu Imagina 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 Hoje à noite A gente se perdeu Imagina 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 Hoje à noite A lua se apagar Quem já viu Quem já viu a lua gris Amanhã Olha a chuva Olha a chuva Olha o sol Olha o dia E a lançar Serpentinas 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 Pelo céu Sete Sete vidas Coloridas Coloridas A menina A menina que passou no arco Era o menino que passou no arco E vai virar Menina Imagina 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 Eu não sabia explicar Nós dois Ela mais eu Porque eu E ela Não conhecia poemas Nem muitas palavras belas Mas ela foi me levando Pela mão Íamos tontos os dois Assim ao léu Daíamos Chorávamos Sem razão Hoje Porque era ela Porque era eu Eu Sempre Eu te contemplava Sempre Feito Em um afirmamento O Teu Quando cada instante É sempre 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 É sempre É sempre O Teu 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 Por ligares Pra todos os lugares De onde eu vim Te perdoo Por ergueres a mão Por bateres em mim Te perdoo Quando anseio pelo instante De sair E rodar Exuberante Me perder de ti Te perdoo Por quereres Me ver Te mentir Te mentir Te perdoo Por contares minhas horas Nas minhas demoras Por aí Te perdoo Te perdoo Porque choras Quando eu choro de rir Te perdoo Por te trair Te perdoo Te perdoo Te perdoo Como num romance O homem dos meus sonhos Me apareceu no danse Era mais um Só que num relance Os seus olhos me chuparam Feito um zoom Ele me comia Com aqueles olhos De comer fotografia Eu disse Tease De close em close Fui perdoo Fui perdendo a pose Até sorri Feliz Me voltou Me ofereceu um drink Me chamou De anjo azul Minha visão Foi desde então Ficando flu Como no cinema Me mandava às vezes Uma rosa e um poema Foco de luz Eu feito uma gema Me desmilinguindo Toda o som do blues Abusou do Scott Disse que meu corpo Era só dele aquela noite Eu disse E please Charlie no decote Disparei com as faces Rubras e febridos Me voltou Do derradeiro Um show Com dez poemas E um buquê Eu disse Adeus Já vou com os meus Numa tournée Como amar esposa Disse ele Que agora só me amava Como esposa Não como star Me amassou as rosas Me queimou as fotos Me beijou no altar Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais drink no dance Nunca mais cheese Nunca mais peluca Uma rosa nunca Nunca mais feliz E voltou Do derradeiro Um show Com dez poemas E um buquê Eu disse Adeus Já vou com os meus Numa tournée Como amar esposa Disse ele Que agora Só me amava Como esposa Não como star Me amassou as rosas Me queimou as fotos Me beijou no altar Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais drink no dance Nunca mais tis Nunca mais peluca Uma rosa nunca Nunca mais feliz Nunca mais Nunca mais Nunca Nunca mais Houve a declaração Ó, bela De um sonhador titã Um que dá nó Em paralela E almoça rolimã Homem mais forte Do planeta Tórax de supermã Tórax de supermã E coração de poeta Não brilharia Estrela Ó, bela Sem noite Por detrás Tua beleza De gazela Sob meu corpo É mais Uma centelha Num graveto Queima Canaviais Queima Canaviais Quase que eu fiz Um soneto Acho que na lua Ou no cometa Ou na constelação O sangue impresso Na gazeta Tem mais inspiração No puxo Do analfabeto Letras de macarrão Letras de macarrão Fazem poema Fazem poema Concreto Oh, bela Oh, bela Gera a primavera Aciona o teu condão Oh, bela Faz da besta Fera Um príncipe Que cristão Recebe o teu Poeta Oh, bela Abre teu coração Abre teu coração Ou eu Arrombo a janela O nosso amor é tão bom O horário é que nunca combina Eu sou funcionário Ela é dançarina Quando eu abro o guichê É quando ela abaixa a cortina Eu sou funcionário Ela é dançarina Abro meu armário Salto a serpentina Nas questões casal Não se fala mal da rotina Eu sou funcionário Ela é dançarina Quando cai o morto Ela empina Oh, quando eu tchum colchão É quando ela tcham cenário Ela é dançarina Eu sou funcionário O seu planetário Minha lamparinha Minha lamparinha Ano 2001 Se juntar algum Eu peço uma licença E a dançarina Enfim Já me jurou Que faz o show Pra mim sim Eu sou funcionário Eu sou funcionário Ela é dançarina Quando esquenta Quando esquenta Quando esquenta É quando ela reativina Quando esquenta Co seguinte Faço uma licença Dançarina Com a licença Dançarina Naturalmente ela sorria Mas não me dava trela Trocava roupa na minha frente Ia bailar sem mais aquela Escolhia qualquer um Lançava olhares debaixo do meu nariz Dançava colada em novos pares Com um pé atrás, com um pé afim Surgiram outras naturalmente Sem nem olhar a minha cara Tomava um banho na minha frente Para sair com outro cara Porém nunca me importei Com tais amantes Os meus olhos infantes Só cuidavam delas Corpos errantes Peitinhos, assas, bundinhas assim Com tantos filmes Na minha mente É natural que toda atriz Presente, presente, represente Muito pra mim E aí 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 Fiquei à frente para sair com outro cara Porém nunca me importei com tais amantes Os meus olhos infantis Só cuidavam delas corpos errantes Petinhos, assas, bundinhas assim Com tantos filmes na minha mente É natural que toda atriz Presente, mente, represente muito pra mim Presente, mente, represente muito pra mim Represente, mente, muito pra mim Quando ela chora Não sei se é dos olhos pra fora Não sei do que rir Eu não sei se ela agora está fora de si Ou se é o estilo de uma grande dama Quando me encara e desata os cabelos Não sei se ela está mesmo aqui Quando se joga na minha cama Ela faz cinema Ela faz cinema Ela é a tal Sei que ela pode ser minha Mas não existe outra igual Quando ela mente Não sei se ela deverá Sente o que mente pra mim Serei eu meramente Mais um personagem efêmero Da sua trama Quando vestida de preto Dá-me um beijo seco Prevejo o meu fim E a cada vez que o perdão Me clama Ela faz cinema Ela faz cinema Eu não sei se ela sabe o que fez Quando fez o meu peito cantar outra vez Quando ela jura Quando ela jura Não sei porque Deus Ela jura que tem coração E quando meu coração Se inflama Ela faz cinema Ela faz cinema Ela é assim Nunca será de ninguém Porém Porém Eu não sei viver sem fim Eu não sei Se ela sabe o que fez Quando fez o meu peito cantar outra vez Quando ela jura Quando ela jura Não sei porque Deus Ela jura que tem coração E quando meu coração E quando meu coração Se inflama Ela faz cinema Faz cinema Faz Ela é assim Nunca será de ninguém Porém Eu não sei viver sem fim Ah, se já perdemos a noção da hora Se juntos já jogamos tudo fora Me conta agora como hei de partir Se ao te conhecer Dei pra sonhar Fiz tantos desvarios Rompe com o mundo Queimei meus navios Me diz pra onde é que ainda posso ir Se nós Nas travessuras das noites eternas Já confundimos tanto as nossas pernas Diz com que pernas eu devo seguir Se entornaste a nossa sorte pelo chão Se na bagunça do teu coração Meu sangue errou de veia e se perdeu Como se na desordem do armário embutido Meu paletó enlaça o teu vestido E meu sapato ainda pisa no teu E meu sapato ainda pisa no teu Como se nos amamos feito dois pagãos Teus seios ainda estão nas minhas mãos Me explica com que cara eu vou sair Não Acho que estás te fazendo de tonta Te dei meus olhos pra tomar desconta Agora conta como hei de partir Eu vou sair r Vou voltar, haja o que houver, eu vou voltar Já te deixei jurando nunca mais olhar pra trás Palavra de mulher, eu vou voltar Posso até sair de bar em bar, em bar em bar Falar besteira e me enganar Com qualquer um deitar a noite inteira Eu vou te amar, vou chegar A qualquer hora ao meu lugar E se uma outra pretendia um dia te roubar Dispensa essa vadia, eu vou voltar Vou subir a nossa escada, 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 escada Meu amor, eu vou partir De novo e sempre feito, viciado Eu vou voltar Pode ser que a nossa história seja mais Uma quimera e pode o nosso teto Alapa, o rio desabar Pode ser que passe o nosso tempo Como qualquer primavera Me espera, espera Eu vou voltar Não me leve a mal, me leve a toa Eu vou voltar pela última vez A um quiosque Ao planetário Ao cais do porto Ao laço O meu coração Meu coração Meu coração Parece que perde um pedaço Mas não Me leve a sério Passou este verão Outros passarão Outros passarão Eu passo Não se atire do terraço Não arranque minha cabeça Da sua cortiça Não beba muita cachaça Não se esqueça depressa de mim Sim Pense como eu vim de leve Machuquei você de leve E me retirei com pés de lã Sei que o seu caminho amanhã Será um caminho bom Mas não me leve Não me leve a mal Me leve apenas para andar por aí Na lagoa No cemitério Na areia No mormaço Meu coração Meu coração Meu coração Parece que perde um pedaço Mas não Me leve a sério Passou este verão Outros passarão Eu passo Não se atire do terraço Não arranque minha cabeça Da sua cortiça Da sua cortiça Não beba muita cachaça Não se esqueça depressa de mim Sim Pense como eu vim de leve Machuquei você de leve E me retirei E me retirei com pés de lã Sei que o seu caminho amanhã Será tudo de bom Mas não me leve O meu coração Parece que perde um pedaço Mas não Me leve a sério Passou este verão Outros passarão Eu passo Eu passo Quando eu ainda estava moço Algum pressentimento Me trazia a volta e meia por aqui Talvez a espera da garota Que naquele tempo Andava longe Muito longe de existir Tantos tristes Fados encontros Quantos choros Por então O lero Plus Eis que do nada Ela aparece Com um vestido ao vento Já tão desejada Que não cabe em si Neste crucial momento Neste cruzamento Seu olhar para trás É bem capaz De ir num lamento Acudir ao meu olhar Mendigo Mas aquela ingrata Corre a barão da torre A Vinícius de Moraes São de repente Estranhas Buas Sem o seu vestido Ficam nuas E ao vento Eu digo Tarde demais Quando ela já não mais garota Der a meia volta Claro que não vou estar mais nem aí Eu te vejo sumir por aí Eu te vejo sumir por aí Te avisei que a cidade era um vão Da tua mão Olha pra mim Não faz assim Não vai lá não Os letreiros a te colorir Embaraçam a minha visão Eu te vi suspirar de aflição E sair da sessão Frouxa de rir Já te vejo brincando Gostando de ser Tua sombra se multiplicar Nos teus olhos também posso ver As vitrines te vendo passar Na galeria cada clarão É como um dia depois de outro dia Abrindo um salão Passas em exposição Passas sem ver teu vigia Catando a poesia Que entornas no chão Já te vejo brincando Gostando de ser Tua sombra se multiplicar Já te vejo brincando Também posso ver Também posso ver As vitrines te vendo passar Na galeria cada clarão É como um dia depois de outro dia Abrindo um salão Passas em exposição Passas em exposição Passas sem ver teu vigia Catando a poesia Que entornas no chão Lá não tem brisa Não tem verde azuis Não tem frescura Nem atrevimento lá Não figura no mapa No avesso da montanha É labirinto É contrasenha É caratapa Fala penha Faleira já Fala olaria Fala cari Vigário geral Fala piedade Casas sem cor Ruas de pó Cidade Que não se pinta Que é sem vaidade Vai Faz ouvir Os acordes Do choro Canção Traz As cabrochas E a roda de samba Dança teu funk Rock Forró Pagode Reggae Teu hip hop Fala na língua do rap Desbanca outra tal Que abusa De ser tão maravilhosa Lá não tem Moças douradas Expostas Andam luz Pelas quebradas Teus eixus Não tem turistas Não sai foto Nas revistas Lá tem Jesus E está de costas Fala maré Fala madureira Fala pavuna Falinha uma Bordovil Pilares Espalhe a tua voz Nos arredores Carrega a tua cruz E os teus tambores Vai Faz ouvir Os acordes Do choro Canção Traz as cabrochas E a roda E a roda de samba Dança teu funk Rock Forró Pagode Reggae Teu hip hop Fala na língua do rap Fala no pé Dá uma ideia Naquela que te sombreia Lá não tem clara escura A luz é dura A chapa é quente Que futuro tem aquela gente toda Perdida em ti Eu ando em roda Foda É pau É pedra É fim de linho É linho É fogo É foda Fala penha Vai lirajá Fala encantado bangu Fala rei além Fala maré Fala madureira Fala berinti Nova Iguaçu Fala paciência Fala berinti Fala 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 Dois irmãos Quando vai alta a madrugada E a teus pés Vão se encostar os instrumentos Aprendi a respeitar Tua plumada E desconfiar do Teu silêncio Pensa ouvir A pulsação atravessada Do que foi E o que será Noutra existência É assim Como se a rocha dilatada Fosse uma concentração de tempos É assim Como se o ritmo do nada Fosse sim Todos os ritmos por dentro Ou então Como uma música parada Sobre uma montanha em movimento E o que será Não se afobe não Que nada é pra já O amor não tem pressa Ele pode esperar Em silêncio Num fundo de armário Na aposta restante Milênios Milênios no ar E quem sabe então O rio será Alguma cidade submersa Os escafandristas virão Explorar sua casa Seu quarto Suas coisas Sua alma Desvãos Sábios Sábios em vão Tentarão Decifrar O eco De antigas palavras Fragmentos De cartas Poemas Mentiras Retratos Vestígios Vestígios De estranha civilização Não se afobe não Que nada é pra já Amores serão sempre amáveis Futuros amantes Que sa Se amarão sem saber Com o amor que um dia Deixei pra você Deixei 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 Não se afobe não Que nada é pra já Amores serão sempre amáveis Futuros amantes Mas quiçá Se amarão Sem saber Com o amor que um dia Deixei pra você Oi, coração Não dá pra falar muito, não Espera passar o avião Assim que o inverno passar Eu acho que vou te buscar Aqui tá fazendo calor Deu pane no ventilador Já tem fliperama em Macau Tomei a costeira em Belém no Pará Puseram uma usina no mar Talvez fique ruim pra pescar Meu amor Tocantins O chefe dos parintintins Vidrou na minha calça ali Eu vi Eu vi Eu vi Um Brasil na TV Capaz de cair um Toró Estou me sentindo tão só Oh, tem a dor de mim Pintou uma chance legal Um lance lá na capital Nem tem Nem tem que ter ginasial Ah, meu amor Eu vi 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 Agora já tá tudo bem Agora já tá tudo bem Mas a ligação tá no fim Tem um japonês Tem um japonês Tem um japonês Tô a fim de encarar Tô a fim de encarar um siri Com a benção do nosso senhor O sol nunca mais vai se pôr Vai se pôr Nunca mais Vai se pôr Sambando na lama De sapato branco glorioso Um grande artista tem que dar o tom Quase rodando, caindo de boca A voz é rouca, mas o mote é bom Sambando na lama e causando frisson Mas olha só Um samba de cócoras em terra de sapo Sapateando no Toró Sambando e cantando na lama De sapato branco glorioso Um grande artista tem que dar lição Quase rodando, caindo de boca Mas com um pouco de imaginação Sambando na lama Sem tocar o chão E o tal ditado como é Festa acabada Músicos a pé 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 Sambando na lama De sapato branco glorioso Um grande artista tem que levar fé Quase rodando, caindo de boca A baditoca jura de mulher Sambando na lama Sambando na lama E passando boné Um grande artista tem que dar o que tem O que não tem Tocando a bola No segundo tempo Tempo atrás de tempo Sempre tempo vem Sambando na lama Amigo e tudo bem E o tal ditado como é Festa acabada Músicos a pé 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 Sambando na lama De sapato branco glorioso Um grande artista tem que estar tranchando Músicos a pé 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 Contrabaixo Jorge Helder Piano Teclados João Rebouças Percussão Chico Batera Sax Esclauta claramente Marcelo Bernardes Teclados vocal Bia Paz Leme Violão, guitarra Arranjo, direção musical Luis Claudio Ramos E por fim meu baterista mais querido Mestre Wilson das Neves Vens ao meu quarto de hotel Sem te anunciar e sequer Com certeza esqueceste que és Uma senhora Vejo te andar de Taillê Atravessando a novela Sentes prazer em falar De sentimentos de outrora Deito-me no canapé Não sem antes abrir a janela e ver Tuas palavras ao Léo Jogas conversa fora Sabes que estive a teus pés Sei que serás sempre aquela Pretende me complicar Mas passou a nossa hora Não me incomodo que fumes Podes mesmo te servir A vontade do meu frigobar Ou levar um souvenir É Dispõe do meu telefone Desejando ligar o inteiro Urbano pra qualquer lugar E apague a luz ao sair Quando eu pensava em dormir Quando eu pensava em dormir Tu chegas vestida de negro Vens decidida a bulir Com quem está posto em sossego Entras com ares de atriz Sabes que sou da plateia Deves pensar que eu ando louco Louco pra mudar de ideia Não Pensas que não sou feliz Entras com roupa de estreia Deves saber que eu ando louco chefia Louco pra mudar de ideia Entra meu parceiro Vens ao meu quarto de hotel Sem te anunciar e sequer Com certeza esqueceste outra vez Que és uma senhora Vejo-te andar de taier Atravessando a novela Sentes prazer em falar De sentimentos de outrora Deito-me nunca na pé Não sem antes abrir a janela E ver tuas palavras ao léu Joga as conversas fora Sabes que estive a teus pés Sei que serás sempre aquela Pretendes me complicar Mas passou a nossa hora Não me incomodo que fumes Podes mesmo te servir a vontade No meu frigobar Ou levar um souvenir É Dispondo meu telefone Desejando Liga o interurbano Pra qualquer lugar E apagar a luz ao sair Quando eu pensar em dormir Quando eu pensar em dormir Tu chegas vestida de negro Vens decidida a bolir Com quem está posto em sossego Entras com ar de atriz Sabes que sou da plateia Deves pensar que ando louco Louco pra mudar de ideia Não Pensas que não sou feliz Entras com roupa de estreia Deve saber que ando louco Deve saber que ando louco Louco pra mudar de ideia Vamos aproveitar a introdução Em pé de encerrando o mangueiro Em pé de encerrando o mar Com quem está vestindo Novo Com quem está vestindo Pra qualquer lugar Mudar de ideia Me về Rato de rua Rato de rua Enriqueta a criatura Tribo e frenética A proliferação Lúbrico, líbido e noso Transeunte Boca de estômago Atrás do seu guinhão Vão aos magotes A dar com o pau Levando o terror No parque, ao livre Do shopping, sem zero léu Do cano de esgoto Pro topo da ranha-cé Rato de rua Aborigine do lodo Fulsa gelada Coraza de sabão Quase risonho Profanador de tumba Sobrevivente A chacinha A lei do cão Saqueador da metropolitana Mais roedor De toda esperança Estuporado Da ilusão Ó meu semelhante Filho de Deus Meu irmão Rato que roia a roupa Que roia a rapa Do rei do morro Que roia a roda Do carro Que roia o carro Que roia o ferro Que roia o bal Que roia o bagul hear do rodo Que roia o mar Que roia o farra Do esparra Rapado Que mete a ripa A rapa Rato Rato ruim Rato que roia a rosa Roia o riso da moça E numa rua rima Em sua roda De ra Rato que roia o mar Que roia a rapa Que roia a roda Do carro Que roia o carro Que roia o ferro Que roia o bal Que roia o posto Rato que roia o rato A rata Rato rot Que roia o rato Que roia o parra Rato que roi a rosa, roi o riso da moça Rato que roi a rosa, roi o riso da moça Rato que roi a rosa Rato que roi a rosa, roi o riso da moça Rato que roi a rosa, roi o riso da moça Rato que roi a rosa, roi a rosa Rato que roi a rosa, roi a rosa Palmas pro artista confundir Pernas pro artista tropeçar Voar, fugir, como o rei dos ciganos Quando juntam os cobres seus Chorar, enganir, como o mais pobre dos pobres Dos pobres, dos plebeus E deixando a pele em cada palco E não olhar pra trás Nem jamais Jamais dizer E deixando a pele em cada palco Chorar, até que repent Roar, cantar e calizar E deixando a pele em cada palco E deixando a pele em cada palco Música Você só dança com ele, diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi eu não faço a papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Você só dança com ele, diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi eu não faço a papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Quando toca o samba, eu lhe tiro pra dançar Você me diz não, eu agora tenho par E sai dançando com ele, alegre e feliz Quando para o samba, bate palma a pé de bicho Você só dança com ele, diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi eu não faço a papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Quando toca o samba, eu lhe tiro pra dançar Você me diz não, eu agora tenho par E sai dançando com ele, alegre e feliz Quando para o samba, bate palma a pé de bicho Você só dança com ele, diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi eu não faço a papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Pra não haver bate-boca dentro do salão É por estar na sua presença, meu prezado rapaz Mas você vai mal, mas vai mal demais São dez horas, o samba tá quente Deixa a morena contente Deixa a menina sambar em paz Eu não queria jogar confete Mas tenho que dizer Cê tá de lascar Cê tá de doer E se vai continuar enrustido Com essa cara de marido A moça é capaz de se aborrecer Por trás de um homem triste Há sempre uma mulher feliz E atrás dessa mulher E o homem sempre tão gentil Por isso pare o seu bem Ou tire ela da cabeça Ou mereça a moça que você tem Não sei se é pra ficar resultante Meu querido rapaz Mas aqui ninguém Não aguenta mais São três horas, o samba tá quente Deixa a morena contente Deixa a menina sambar em paz Por trás de um homem triste Há sempre uma mulher feliz E atrás dessa mulher Mil homens sempre tão gentil Por isso pare o seu bem Ou tire ela da cabeça Ou mereça a moça que você tem A fã está na sua presença Meu pesado rapaz Mas você vai mal Mas é mal demais São seis horas e o samba tá quente Deixa a morena contente Deixa a morena com a gente Deixa a menina sambar em paz Você era mais bonita Das cabrocha dessa ala Você era favorita Onde eu era mestre e sala Hoje a gente nem se fala Mas a festa continua Suas noites são de cala Nosso samba engana na rua Hoje o samba saiu Procurando você Quem te vê Quem te vê Quem não a conhece Não pode mais ver Pra crer Quem jamais a esquece Não pode reconhecer Quando o samba começava Você era mais brilhante E se a gente se cansava Você só seguia adiante Hoje a gente anda distante Do calor do seu gingado Você só dá chá dançante Onde eu não sou convidado Hoje o samba saiu Onde o samba saiu Onde o samba saiu Procurando você Quem te viu Quem te vê Quem não a conhece Não pode mais ver Pra crer Quem jamais a esquece Não pode reconhecer Todo ano eu lhe fazia Uma cabrocha de alta classe De dourado lhe vestia Pra que o povo admirasse Eu não sei bem com certeza Porque foi que um belo dia Quem brincava de princesa Costuma da fantasia Costuma da fantasia Hoje o samba saiu Procurando você Quem te vê Quem te vê Quem não a conhece Não pode mais ver Pra crer Quem jamais a esquece Não pode reconhecer Hoje eu vou sambar na pista Você vai de galeria Quero que você assista Na mais fina companhia Se você sentir saudade Por favor, não dê na vista Bate palma com vontade Bate contato do mundo Do que você sentir saudade Por favor, não dê na vista Não pode mais ver Bem de acreditar Quem não a conhece Não pode mais ver Pra crer Quem jamais a esquece Não pode reconhecer Amém. Agora eu era herói E meu cavalo só falava em lés A noiva do cowboy Era você além das outras três Eu enfrentava os badalhões Os alemães e seus canhões Guardava o meu bodoque E ensaiava o rock para as matineiras Agora eu era o rei Era o bedel e era também juiz E pela minha lei A gente era obrigado a ser feliz E você Era a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que andava lula pelo meu país Não, não fuja não Finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão O seu bicho preferido Se me der a mal A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Acho que a gente nem era nascido Agora era fatal Agora era fatal Que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal Era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu do mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? O que é que a vida vai fazer de mim? O que é que a vida vai fazer de mim? O que é que a vida vai fazer de mim? E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? Se mudar em vender De nada O que é que a vida vai fazer de mim? O que é que a vida vai fazer de mim? Obrigado.